Policial militar é morto com oito tiros na cabeça durante a madrugada no Catiapuã, em São Vicente. O crime aconteceu na esquina da avenida Capitão Luiz Ornô com a rua Auxídeos de Araújo. Quando o SAMU chegou ao local, por volta das cinco horas da manhã, a vítima ainda estava com vida e foi trazida aqui para o Hospital Municipal de São Vicente, onde morreu minutos depois de uma parada cardiorrespiratória. Jhonatas Ferreira Cruz, de 36 anos, era policial militar e trabalhava em São Paulo. A polícia trabalha com duas linhas de investigação, homicídio e latrocínio, que é o roubo seguido de morte. O PM dirigia uma moto quando foi baleado. Imagens e câmeras de monitoramento de um comércio próximo podem ajudar nas investigações. O PM teve roubados a arma e um colete à prova de balas.